Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu vou te gravar, vou fazer uma pergunta aqui, um negócio aqui, senta aí, senta aí, baby, eu vou, o senhor é bom em matemática, né? No primeiro lugar em matemática é eu. Eu vou ler a sua mente e o senhor vai fazer as contas tudo certinho, vou, presta atenção, vou, baby, presta atenção, é, eu vou entrar na tua mente, Tá, tá, eu vou entrar na tua mente, olha, pense em qualquer número, qualquer número aí na sua cabeça, qualquer número, pense no número fácil, galera, pense também, se vocês quiserem pensar também, pode pensar, pensou? Pensei. Qualquer número, adiciona nesse número dois. Pensei. Não foi? Somou, foi, isso, agora soma mais três. Pensei. Pensou? Você pensou aí também? Sabe qual é, peraí, calma, tira o número que o senhor pensou, tirou, 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 não foi? Pensou no número, tirou, não foi? Tirei. Sabe que número ficou entre estudinho? Ah. Cinco. Foi. Não foi? Porra, eu não pensei em 10, depois com as 2, depois com as 3, 10, você, tá agora com a bruxaria? Eu tô entrando na tua mente. Vai falar, nossa. Tirei. Tirei.